Aqui está a paixão de quem atravessa a noite do mundo, espiando o deserto da cidade numa carruagem de metropolitano. Sabes, perdi o rastro do pai e da mãe do irmão de calha, mas isso não vemos na fotografia. Tenho tempo. As calças que me deram hão de ajustar-se à medida do meu corpo. A noite comeu a pequena alegria do coração. O puto da cabeça rapada talvez seja apenas uma visão. Pouco vemos do seu rosto franzino, os milhões de rostos daquele rosto inclinado para o peito, o olhar absorto no enigmático trabalho das mãos. Uma moeda? Uma caixa de fósforos para incendiar o susto da noite? Insondável jaula de neon onde te movimentas? Mudas de alcunha para te manteres inacessível ao insulto? Mas a pobreza é a coisa que não se remedeia com a venda do corpo e te pensas rápidos. Já aqui não passam, metropolitananos. É esta hora em que subúrbio de lata te escondes. Vem comigo. Ensinar-te-ei o uso da fuga e o minucioso ofício das facas. Depois, esperaremos o primeiro metro da manhã e iremos ver as árvores dos jardins subterrâneos. Tchau. Tchau.